Então, aí ela grita, meu nome é Mônica. E o eco, meu nome é Mônica. Aí o Cebolinha, meu nome é Cebolinha. Aí o eco, meu nome é Cebolinha. Aí no fim ele fala assim, ah, vocês não precisavam nem dizer, né? Eu leio as revistinhas. Ele sabe quem é a Mônica e quem é a Cebolinha. Então o objetivo do texto é alertar. Não, não tem nenhum alerta que você está falando, só que é a Vale do Eco. Não está falando nada. Anunciar, também não. Não está apresentando nada. Não tem nada, não tem anúncio, não tem propaganda, não tem nem anúncio de ninguém para alguém. Criticar, não, não está tendo nenhuma crítica. Então o objetivo do texto é divertir. Cuidado, mesmo que você não achou graça na piadinha aqui, na historinha. Então, assim, pensa bem. Vê todas as alternativas e vê quais que mais se enquadram. Mais um quadrinho da Mônica. Então vem o Cascão, né? E vem a Mônica. Aí a Mônica fala para o Cascão. Legal esse seu novo penteado, Cascão. Novo penteado? E aí ele começa a se debater aqui, né? E a Mônica fica surpresa. Então vamos lá. O humor na tirinha é provocado por quê? Ou seja, ele está perguntando o quê? Por que a tirinha é engraçada? Ah, porque o Cascão não percebe a presença das moscas na sua cabeça? Porque o Cascão ficou bravo? O Cascão não percebe a presença da sua amiga Mônica? E as moscas saem voando? Veja só, tá? O humor é formado, né? Você ri. Por quê? Porque o Cascão não percebeu que tinha que se monte de moscas na cabeça dele, né? E começou a se debater. E aí elas voaram. E ficou nervoso todo mandando as moscas irem embora, tá? Então, a provocação do riso aqui, né? Da diversão, é porque o Cascão não percebeu a presença das moscas na sua cabeça. Outro quadrinho do Cascão e o Cebolinha. Então, tá lá o Cascão, né? E o Cebolinha tentando levantar os halteres, né? Enquanto o Cascão tá aqui com uma máquina fotográfica, tá? Então, tá lá. Nesse tempo aqui, o Cascão ainda usava máquina fotográfica. Não tinha celular. Era assim que se tirava foto. Então, tá lá o Cebolinha tentando levantar o halteres. Tá difícil, tá difícil. Aí, de repente, né? É mais fácil, né? O Cebolinha fica de ponta cabeça com o halteres, né? No chão e também o Cascão ficar de ponta cabeça e tirar foto, né? Então, esse texto tem o objetivo de convencer, divertir, informar, orientar. Convencer o quê? Não, ninguém tá convencendo nada, né? Divertir, sim. Informar? Não, não tá informando nada. Não tem o que... Ah, isso aí não é uma informação que é mais fácil você pegar e virar de ponta cabeça pra ficar com o halteres. Não, não é. E nem orientar. E tudo menos orientar. Não é assim que você pega e levanta um halteres. Tá? Então, o texto tem o objetivo de divertir. Lembra o que eu falei? Você pode ter achado graça ou não, mas o objetivo do texto é divertir. Alternativa B. Não se preocupe, Magali. A gente não vai se perder. Eu estou marcando o caminho com pipocas. Em que consiste o humor da tirinha? Na forma como Cebolinha e Magali estavam andando? No movimento do Cebolinha pra marcar o caminho de volta? Na certeza de Cebolinha que eles não ficariam perdidos? Ou no fato da Magali comer as pipocas que o Cebolinha estava usando pra marcar o caminho? Você ri na piadinha? Por causa disso daqui, né? Cebolinha está pensando que está marcando o caminho e não vai se perder. Mas está lá, a Magali, gulosa, comendo tudo quanto é pipoca. Então, a alternativa correta é a D. Mais uma. Dessa aqui, temos o Bidu. Ai, ai. A cachorrinha falando aqui, né? Ai, ai. Eles estão brigando pra ver quem sai comigo. Ai, o cachorrinho fala, você perdeu. Você sai com ela. Ou seja, o Bidu apanhou e vai sobrar pra ele. Vamos ver. Identifique na tira o efeito de humor. Os dois cachorros queriam sair com a cachorrinha, por isso estava lutando? Não, porque senão ele não teria... Falando, ó, você perdeu. Teria ele mesmo saindo com ela. Nenhum dos cachorros queria sair com a cachorrinha, por isso estava lutando? Pois é. A cachorrinha queria sair somente com o Bidu? Não. Eu falo, ó, eles estão brigando. A cachorrinha não queria sair com nenhum dos cachorros. Pelo contrário, ela queria sair com os dois. Tá? Então, a resposta correta é a B. Nenhum dos cachorros queria sair com a cachorrinha. Por isso que eles estavam lutando. O amor é belo. E na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês os links, né? Com os textos completos, né? Com as provas completas, né? Dessas... Das três entidades, né? Junto dos gabarites. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti